Arapongas e região tem central adestramentos escola atuante há 23 anos, formando cães para todas as funções com técnicas sempre modernas e atualizadas nas melhores escolas do Brasil e outros países como Canadá e Alemanha. Algumas de nossas especializações, comportamento canino, socialização, obediência básica e avançada, proteção pessoal e patrimonial, show dog e outras, aqui todos aprendem de verdade, seu cão e você, tudo sem maus tratos e sem conflito com os animais. Fones 43 9 99 48 00 92 e 44 9 99 38 00 92. Instrutor responsável Osma Irma Chopi, seu cão em boas mãos.